Salve galera! Sejam bem-vindos ao canal Flash Shorts. Não deixe de se inscrever no canal, ativar a sineta de notificação, deixar o like e compartilhar o vídeo com a galera. Vamos falar sobre o Mengão! Corinthians e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 21h na Neokímica Arena, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o novo treinador não é anunciado, Mário Jorge segue no comando da equipe e tenta manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, após a saída de Vitor Pereira, ele comandou o time na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba. No último sábado, venceu o Bahia por 1 a 0, com gol de Pedro. O jogo será transmitido ao vivo pelos canais Sport TV e Premiere para todo o Brasil, a partir das 21h. No Corinthians, a reestreia do técnico Mano Menezes na Neokímica Arena é o destaque principal. No Mengo, Mário Jorge comanda o time pela terceira vez neste Brasileiro. Respeitado pelo elenco, o jovem treinador não é adepto das mudanças na escalação que Jorge Sampaoli promovia. Em relação ao jogo anterior, a única mudança acontece no meio. Gerson volta para a função de volante, e Arrascaeta e Everton Ribeiro comandam a armação. Obrigado por assistir ao vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Saudações rubro-negras! Hashtag Flashorts Ação 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 Ação